A proposição é do vereador Ayrton Maçaneiro do PR. A ideia é garantir a participação da iniciativa privada com patrocínio nos educandários da rede municipal de ensino. Os recursos angariados serão repassados à APP. Na prática a gente arruma o parceiro amigo da escola, o patrocínio, e durante um ano letivo, só por um ano letivo, ele teria uma placa de no máximo um por um dentro da escola, onde vai o nome da empresa e dizer empresa amiga da escola. Hoje isso não pode? Hoje isso não pode. Não tem lei que diz que sim e nem que não. Então a gente não consegue. Com essa lei a gente vai poder procurar esses patrocínios, esses parceiros, e resolver as demandas que sempre tem um parceiro que quer ajudar, mas devido à falta de uma legislação a gente não conseguia. O parlamentar já apresentou o projeto de lei. A proposição já está em trâmite na Câmara e nas comissões legislativas permanentes. Apresentei ele já faz duas semanas, logo na segunda semana que eu estava aqui na casa, e ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça, voltou para que se desse uma sanada nele, mas agora hoje ele está entrando novamente em pauta, e na quinta-feira provavelmente na Finanças, para ser votado na próxima terça-feira, que será o meu último dia aqui na casa, para que eu possa discuti-lo. O parlamentar está otimista com a aprovação em plenário do projeto de lei, denominado amigo da escola. Eu já conversei com a maioria deles, da base, todos eles acham que o projeto é bom, e acredito que não vamos ter problema não para aprovar, não. Até porque vai resolver, vai sanar um problema que a gente tem, e que vai ajudar muito as escolas. Enfim, quando ajuda a escola, você está falando de ajudar as crianças, os alunos. E é isso que é o mais interessante, eu não acredito que ninguém vai votar contra, olhando por essa forma.